Com vocês, Luiz Serra, Rumer e Händler. Eu trabalho, entrei na produção desde 1977. Eu iniciei numa clínica veterinária, onde eu iniciei como auxiliar, como enfermeiro, auxiliar de enfermagem, e seguida parti para a parte de embelezamento, condicionamento e comportamento animal. O cuidado com o pelo vai além da vaidade, da aparência. Previne vários problemas. Nós trabalhamos com a prevenção. O cosmético é igual ao ser humano. Nós temos que lavar o cabelo, no meu caso a estética, nós temos que lavar o cabelo, limpar o ouvido, cortar a unha, e ensinar os clientes como lidar com isso no dia a dia. Porque ele fica embaraçado, ele se suja, ele tem parasitas, existe todo um trabalho de prevenção e manutenção para que ele esteja a pelagem bonita e seja saudável. Então, sem limpeza, não há saúde. Cada raça recebe tratamento específico. E Luiz explica detalhadamente por quê. Como ser humano, cada tipo de cabelo tem um cuidado. O cão é a mesma coisa. Nós temos seis tipos de cabelo no ser humano e o cão tem seis tipos de pelo. Temos um trabalho feito para pet, para os cães de companhia, e um trabalho feito para um cão de conformidade. O que é isso? São trabalhos diferentes. Um eu levo de quatro a seis meses para poder ficar pronto, porque ele é feito por partes. E no pet é o trabalho mais rápido, mas eu levo em torno de quatro a cinco horas para fazer. Seja com a máquina ou com as mãos. Esse processo é feito com diversos tipos de facas diferentes. Olha, pode ver, cada uma tem um tamanho, tem uma cor, tá? Então, ela é para cada parte do corpo. Então, é feito uma escultura. Então, eu deixo mais ali, menos aqui. Então, é feito gradativamente um processo para conformidade, um trabalho daqueles cães de revista. No pet, o trabalho é muito similar, mas é feito com tesouras, entendeu? E com as facas, mas não é tão, não exige um acabamento tão grande. Equívocos nos procedimentos podem causar muitos problemas. Cada tipo de pelo, cada tipo de pele é tratado, cada raça, de uma forma diferente, com cosméticos diferentes. No caso, por exemplo, o Spitz. Spitz, alemão, é um cão primitivo que não pode cortar o pelo muito curto, porque senão dá uma doença, um problema de pele chamado alopecia. Você corta o cachorro, nunca mais cresce a pelagem. Banho demais também não é bom. Um pelo, como o cabelo, tem a glândula sebácea, que produz os ácidos graxos, que é essa oleosidade. Muito banho vai ressecar a pele. Cada tipo de cão, cada raça, tem uma maneira de tomar banho. Os cães de cabelo liso, como X, Sulhasa, York, Poodle, Maltex, cachorros brancos, tem que tomar banho, porque tem raças que têm mais frequências e raças que têm menos frequência. Mas a dúvida mais comum é mesmo como escolher o xampu adequado. Nós temos um xampu com alto poder de limpeza, uma limpeza profunda, limpeza intensa, que anula a molécula de cheiro também, para casos de cães que ficam em quintal, que tomam um pouco banho. Nós temos um xampu suave, como se fosse um xampu similar ao xampu de criança. Temos um xampu branqueador e tem branqueador óptico. Tudo com o pH 7, é um pH que tem que ser neutro e você vai ter o resultado daquele branco vivo, aquele branco leite. Em alguns casos, a indicação é banho a seco. Para filhote que não pode tomar banho, que não tomou vacina, para cachorro escovalescente de algum tipo de probleminha de saúde, para cachorro pós-operatório, para cães que saem na rua e sujam a patinha, cheguem em casa, tem que limpar, com os proprietários que passeiam com seus pets. Às vezes você vai viajar, ele suja as partes íntimas, você limpa, para não ter que dar banho, você limpa as partes íntimas. Então, ele tem uma série de funções que você pode fazer como emergência ou como manutenção no seu dia a dia. Legenda por Sônia Ruberti